A nova embaixadora da Rússia, designada para Cabo Verde, vai ter proteção especial, ou seja, homens armados para defender de qualquer tentativa de detenção. E o pedido de autorização nesse sentido já chegou ao governo de Ulisco Rei Silva, que está a analisar a situação. Natália Poklonskaya, de 41 anos, nasceu na Ucrânia e exerceu o cargo de procuradora judicial na Crimeia em representação das autoridades do Kremlin, depois de a Rússia ter anexado aquela região que fazia parte do território ucraniano. A proteção especial que a diplomata terá deriva do facto de, contra ela, haver mandatos de prisão emitidos pela justiça ucraniana que se juntam aos de vários outros países europeus, dos Estados Unidos, do Japão e do Canadá. Uma fonte do governo cabo-verdiano confirmou o pedido e adiantou que o mesmo será respondido em devido tempo, além de considerar que o dossiê Poklonskaya vai ser uma situação difícil de gerir, mais ainda do que o de Alex Saab. Este será o primeiro dossiê delicado a cair sobre o regaço do agora presidente eleito, a quem se colocará o dilema de aceitar ou não a designação de Natália Poklonskaya como representante da Federação da Rússia em Cabo Verde. De um lado, neste grande problema em potencial, estará a poderosa Rússia de Vladimir Putin e do outro, países que são grandes parceiros de Cabo Verde, nomeadamente os Estados Unidos, que o governo e a justiça cabo-verdiana apoiaram incondicionalmente no caso de Alex Saab. Contra Natália Poklonskaya, apesar de ela se encontrar protegida pelo Estatuto da Diplomata, vai haver um pedido de extradição emitido pela Ucrânia, cujas autoridades disso informaram já o governo de Ulisses Correia e Silva. Não se sabe ainda se outros países, que também perseguem judicialmente a embaixadora designada da Rússia, seguirão o mesmo procedimento.